Se tem alguém que está no clima do carnaval é o Pedro. Animação para viajar para Agurupi, no Tocantins. A cidade tem muitos bloquinhos, mas ele diz que prefere pescar. Só pescar na fazenda da minha avó, que é lá que tem peixe. A mãe do Pedro prefere um carnaval com uma mistura de festa e descanso. Procurar participar dos blocos também, né? E aí, mais descansar também. A Erika está indo de mudança para Senhor do Bonfim, na Bahia, a tempo do carnaval. Lá é bom, lá o povo sai assim no meio da rua, aí faz os festejos lá. A rodoviária de Goiânia já está bem movimentada e só tende a receber mais gente. A previsão é de um aumento de 30% no número de embarques e desembarques. Isso do dia 28 de fevereiro até o dia 6 de março. E para isso, 300 novos horários foram criados para atender essa demanda. Para evitar transtornos, é melhor seguir alguns cuidados, ou tomar alguns cuidados, né? Comprar o bilhete de passagem de forma antecipada. Se for necessário e possível, já compra o bilhete de retorno. Só assim ele consegue garantir a data e o horário desejado para a viagem. Se programar para chegar ao terminal rodoviário com antecedência de pelo menos uma hora, antes do horário marcado para o embarque. Crianças com idade inferior a 12 anos, não acompanhada pelos pais ou por um responsável legal, além do documento de identificação, é necessário a autorização do Juizado da Infância e Juventude para poder embarcar. Não aceite informações de pessoas fora do terminal. Empresas autorizadas ao transporte regular de passageiro embarcam e desembarcam utilizando os terminais rodoviários. A Aniele está no clima do carnaval para ganhar um extra. Vai trabalhar em Goianésia fazendo drinks. E quem diz que mesmo trabalhando não dá para se divertir? Entre uma batida e outra, a gente dá uma dançadinha também.